Meu nome é Isabelle Rodrigues, sou docente em medicina veterinária da Universidade de Vassouras. Estarei apresentando o trabalho intitulado de hidronefrose unilateral por obstrução de ureté pós-ovaristerectomia em felinos, relato de caso. As injuras ureterais podem ter origem congênita, considerada rara, adquirida, normalmente secundária a outras doenças, e a de origem atrogênica. Essa tem relação direta com os procedimentos cirúrgicos, principalmente ovaristerectomia. A hidronefrose é uma complicação proveniente dessas imperícias cirúrgicas, e é caracterizada pela obstrução total ou parcial do fluxo de saída urinária. O diagnóstico é realizado basicamente pela anamnese, os sinais clínicos quando há, os laboratoriais e os de imagem. O presente estudo tem por objetivo relatar e discutir os achados laboratoriais de imagem e o estado clínico do paciente com hidronefrose unilateral, com evolução assintomática e de origem atrogênica por obstrução de ureté pós-ovaristerectomia. Na metodologia, todos os dados disponibilizados nesse relato foi autorizado pelo responsável do animal. O animal foi vendido em uma clínica veterinária na Universidade do município de Vassouras, e a metodologia tem como objetivo reunir os resultados do caso clínico em questão, em ordem cronológica, a fim de servir de base para conduzir os futuros casos clínicos semelhantes, facilitando assim sua resolução, sendo capaz de preencher as lacunas científicas não exploradas ou sem informações palpáveis. Resultados e discussão. Foi atendido na clínica veterinária da Universidade de Vassouras um felino, fêmea, castrado, com 3 anos, sem raça definida. O animal se apresentava ígido e foi à clínica com o intuito de participar de uma aula prática de diagnóstico por imagem. Durante a aula, foi evidenciada uma imagem de dilatação da pelve renal anormal do rim esquerdo. No mesmo dia, foi realizado os exames laboratoriais a fim de avaliar o animal e nesse mesmo exame foi evidenciado uremia, aumento de ALT e de proteínas plasmáticas totais. E a fim de elucidar o caso, o animal foi encaminhado ao nefrologista ainda sem sinais clínicos e foram realizados novos exames, porém mais específicos para a suspeita clínica, onde tiveram as seguintes alterações. Hiperpotassemia, hipofosfatemia e o aumento de proteína e creatinina urinária. No lecograma, apresentou alterações em linfopenia, eusinopenia e hiperproteinemia. E no EAS foi evidenciada hematúria, proteinura e bacteriúria. Essas doenças, normalmente quando acometida de modo unilateral, apresentam um curso compensatório insidioso, podendo não haver, a princípio, sinais clínicos e laboratoriais perceptíveis. Diante do exposto, reforça a importância da realização dos exames clínicos esporádicos, mesmo em pacientes sem histórico. Além disso, foi observado no estudo que o diagnóstico das injúrias uleterais é composto por uma combinação de métodos de diagnóstico por imagem, visto que um só não é capaz de suprir o diagnóstico conclusivo da doença. Além disso, juntamente com a imperícia médica e a banalização da cirurgia, os pontos que favorecem a ligadura das estruturas próximas é a anatomia sintópica dos órgãos. No relato, a nefrectomia foi a opção de escolha a fim de evitar as demais complicações. Concluímos que a tomografia computadorizada foi primordial no diagnóstico definitivo quando comparado a outra sonografia, pois a idoneflorose possui diversos diagnósticos diferenciais, como a obstrução intraluminal ou a ligadura. Tendo em vista a presente evolução do caso, recomenda-se especial atenção no caso de sinais clínicos relevantes e similares, mesmo que mínimo, enriquecendo e trazendo à tona pontos dos cuidados nos protocolos da ovário-esterectomia em pacientes felinos.